Se por Deus tu és provado, não fiques desanimado São as aflições da vida, mas no fim da liga serás coroado Deus resolve teu problema, oh não fiques no dilema Seu amor é tão profundo, ergue teu olhar, contempla mais além, Jesus em seu mundo Deus resolve tudo, ora mais um pouco Este seu lamento será transformado em alegria e gozo Deus está trovando a tua fé irmão Oh, não desanime, pra todo problema Deus tem solução Quando falta um bom amigo, logo surge o perigo O inimigo se levanta, mas o cliente ora a Deus o mal suplanta Quando tudo está perdido, resta sempre uma esperança Deus revela uma saída, o dia amanhece e você da morte salta para a vida Deus resolve tudo, ora mais um pouco Este seu lamento será transformado em alegria e gozo Deus está provando a tua fé irmão Oh, não desanime, pra todo problema Deus tem solução Oh, não desanime, pra todo problema Deus tem solução Oh, não desanime, pra todo problema Deus tem solução Oh, não desanime, pra todo problema Deus tem solução Oh, não desanime, pra todo problema Deus tem solução